E aí, rapaziada, que acompanha o meu canal Novidades e Apresentações? Galera, eu sou o Edir de Souza, pra você que não me conhece, seja bem-vindo aí você que tá chegando agora aqui no nosso canal, tá assistindo aí pela primeira vez, caiu aí de paraquedas. Se você gostar do vídeo aí, deixa o like bem bacana pra nós, inscreve no canal também se caso você não for inscrito, tá certo, galera? E eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra nós assim, galera. É uma dica simples. Eu tô até com a tampa daqui, galera, desse bico aqui. Lembrando que essa carabina aqui é a Abima 1336 e serve também pra 1338 e talvez as carabinas que tenham a mesma entrada aqui, que talvez os problemas podem acontecer e é simples de resolver. Rapaziada, essa carabina, quando eu comprei ela, que ela chegou nova, eu fui tentar encher, ela veio com meio cilindro de ar, mais ou menos, ela tava mais ou menos na metade. E eu efetuei alguns disparos com ela, ela esvaziou, galera. Ela começou a baixar, baixar. Quando ela chegou aí nos 70 bar, eu acho que mais ou menos ali, eu falei, ah, vou encher de novo. Quando eu coloquei a bomba aqui pra encher, galera, quem disse que enchia? Eu bombava, ela vazava o ar tudo por aqui. Ficava chiando, engatada aqui, ficava chiando, chiando, e não enchia a carabina, o ar não entrava. E eu achando que o defeito era no engate rápido, que encaixa aqui da bomba, ou então tava com algum tipo de imperfeição aqui nessa ponta e não tava vedando nos o-rings da bomba lá, lá dentro do engate rápido. Tentei achar esses o-rings, ou então achar o mesmo engate rápido. Pensei em comprar na internet, mas eu pensei, vai demorar pra chegar? Eu tava com pressa de criar tira lá. Eu falei, não, vou tentar ver se eu acho na minha cidade. Tentei achar, ainda bem que eu não achei, porque o defeito não era nisso aí. Tá certo, pessoal? Então, o que que acontece? A dica que eu vou passar pra vocês é o seguinte, porque eu já vi um pessoal aí do YouTube, de alguns canais aí, falar que você tem que engatar o engate, bombar ela, na hora que ela esquentar, você não deixa ela ali pressionada com os 200 bar, você tem que aliviar de novo, soltar o ar e deixar ela esfriar depois, só que se você fizer isso, vai ser perca de tempo. Por que vai ser perca de tempo? Porque a carabina, toda vez, a bomba dela de alta pressão, quando você começar a bombar, esse ar da bomba só vai entrar dentro do cilindro depois que a bomba também atingiu o mesmo nível que tá de pressão dentro do cilindro aqui. Enquanto ela não atingir isso, ela não vai entrar. Até porque a bomba suporta 200 bar. Se você pegar aquele pininho que vem na caixa, vou deixar uma foto dele aqui pra você ver, aqui esse pininho aqui, tá vendo? Se você pegar esse pininho, colocar na ponta, nessa ponta aqui da mangueira, se você pegar esse pininho, colocar na ponta da mangueira aí e bombar, você pode bombar ela que ela vai chegar nos 200 bar, a sua bomba normal. Só que lembrando, lembrando, galera, com segurança, nem é bom fazer isso, mas a bomba, ela é feita pra suportar isso. É tanto que, eu vou deixar aqui uma foto pra você ver aqui, tá vendo aqui essa foto aqui? A bomba tá, ela tá com 200 bar, tá vendo? E tá com o bico aqui, só que você jamais pode disparar isso. porque se você puxar o engate dela aqui, esse pininho vai disparar com alta velocidade e isso pode machucar ou rebentar qualquer coisa e causar um acidente. Então, jamais faça isso. Tô falando que isso aí pode fazer porque a bomba, ela consegue suportar 200 bar só aqui dentro da bomba, fora de estar conectado na carabina. Tanto que, se vocês verem, ela tá com o pino aqui, protegendo aqui, tá travado aqui na ponta, e ela tá cheia, galera, com 200 bar, como vocês podem ver aqui, ela tá simplesmente cheia. Tá vendo, galera? Ela tá nos 200 bar aqui em cima, cheia. Ela tá cheia de ar e ela não vaza nada. Só lembrando, por segurança, nem é bom fazer isso. Tô fazendo pra vocês só pra mostrar que a bomba suporta 200 bar. Beleza, pessoal? Nunca puxar essa trava aqui pra trás com ela cheia. Talvez você não vai nem conseguir, mas vai que consegue. Aí ela vai disparar esses 200 bar tudo aqui e esse ferrinho vai disparar aí que só Deus sabe pra onde que ele vai. Então, por segurança, não faça isso. Tá certo, pessoal? Então, pra você ver, a bomba tá cheia. Ela tá cheia. Aí você simplesmente, ó, pra você ver, só liberar a válvula e o ar vai sair. Tá vendo? Beleza, pessoal? Então, é isso aí, só pra mostrar pra vocês que a bomba suporta 200 bar de pressão mesmo fora da carabina. Agora ela tá vazia, sem nada. Tá certo, pessoal? Estou falando que isso aí pode fazer porque a bomba, ela tem que suportar 200 bar de pressão. Ela é feita pra isso. Ela é uma bomba de alta pressão. Então, ela suporta tanto aquele conectado na carabina como só nela. É tanto que se ela não aguentasse, ela explodia. Mesmo quando estivesse conectado aqui. Porque quando ela tá engatada aqui, é como se estivesse tampando lá e batido até chegar a 200 bar. Ela vai chegar do mesmo jeito. Então, ela só vai entrar aqui dentro depois que ela atinge os 200 bar dela. Então, o que que acontece? Ela vai enchendo a carabina e a bomba. a carabina e a bomba. Quando você enche essa carabina, você enche 200 bar aqui dentro, você tá colocando na verdade 400 bar. É 200 aqui, 200 aqui. Praticamente. É mais ou menos isso. Tá certo? Então, ela divide. Ela fica na bomba e aqui. Aí, o que que acontece, galera? Eu fui ver o ar vazava aqui nessa pontinha e eu pensava que o ar, você via o ar chiando aqui assim, você achava que o ar estava sendo um bico vazando pelo engate. E não era. O ar era na rosca desse bico que enrosca na válvula. Ele enrosca em cima da válvula de enchimento, na válvula de dentro aqui. Tá certo? Então, o que que acontece? Eu tirei ele com a chave 14, tirei, coloquei um velho da rosca, montei de novo, apertei e depois engatei. Ela simplesmente encheu fácil, fácil. Tá certo, galera? Então, eu deixo essa dica pra você que de repente você pega a sua e começa a vazar aqui e você acha que o defeito é aqui, quer trocar essas peças aí, talvez você não vai resolver o problema. Então, trocando o bico por quê? Porque você vai colocar, vai apertar direito, às vezes vai vedar bonitinha a rosca e você vai achar que o bico aqui estava com o defeito e não estava. Se você tivesse tirado, colocado um velho da rosca, montado de volta, ele ia funcionar. Tá certo? Por isso que eu recomendo você fazer isso antes de trocar pra experimentar. Talvez o defeito engana, porque o meu me enganou várias vezes. Eu achava que o vazamento era pra cá e não era. O vazamento era atrás aqui, era atrás da rosca que vazava. Ficava chiando. Eu cheguei até a pensar que era nesses furos que vêm aqui atrás, onde você coloca a chave pra tirar a válvula de enchimento. Tá certo? Que se você pegar a chave 14, você pode tirar ele daqui que a carabina não vai vazar ainda. Ela só vai vazar se você tiver mexendo na válvula, que não pode mexer na válvula com ela com o cilindro cheio. Se caso você for tirar a válvula dela inteira, aí tudo bem. Aí você tem que esvaziar o cilindro dela primeiro pra depois você tirar. Agora, esse bico de enchimento aqui de cima, não. Você pode tirar ele de boa que ele vai sair sem precisar você esvaziar a sua carabina toda. Tá certo, pessoal? Então, essa é mais uma dica aqui pro nosso canal, pra vocês aí que tem essas carabinas Bima 1336 ou mesmo a 1338 ou até outra carabina que tem o mesmo tipo de enchimento. Tá certo, pessoal? Então, é isso aí. Forte abraço. Fiquem todos com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Falou, rapaziada!